Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente Eu me rasgo Por inteiro faço tudo Mas vem novamente Eu mergulho na minha ardente Mas peço que tua presença aumente E se eu passar pelo fogo Contreverei na tua fumaça de glória Eu entrarei longe do santo dos santos Não sei mais viver Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória A glória de Deus Quem já pisou No santo dos santos Em outro lugar Não sabe viver E onde estiver Clamar pela glória A glória de Deus Glória Toda glória 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 Declare santo Glória 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 Quem já pisou no santo dos santos Em outro lugar não sabe viver E onde estiver Quantos em outro lugar não sabe viver E onde estiver Amar pela glória A glória de Deus Glória 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 Legenda Adriana Zanotto